É hora de brincar! Vamos dançar! Vocês sabem quem se move assim? É uma foca! Mas não é uma foca qualquer! É uma foca caranguejeira! As focas têm nadadeiras no lugar de pernas, então elas dançam com a barriga! Vamos lá! Fiquem de barriga e dançam com as focas! Isso! Foca caranguejeira!